Oi gente, tudo bem com vocês? Porque comigo está tudo ótimo, na graça de Deus. Bom, mais um Cozinhando com a Bruna entrando em cena aqui no nosso canal. Bom gente, hoje eu vou fazer uma receitinha de lanche para o fim da tarde. Pode servir como opção de lanche para vocês aí também na sua casa no fim da tarde. Bom gente, eu vou fazer uma bisnaguinha recheada, gratinada ao forno. Gente, é muito fácil, rápido e simples de fazer. Vocês vão adorar, porque aqui em casa todo mundo gosta. Bom, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha, viu? Compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para ajudar o canal a crescer. Vamos lá para os ingredientes e o passo a passo? Então vamos para os nossos ingredientes do nosso lanchinho. Vamos precisar de um pacotinho da bisnaguinha, presunto e mussarela, requeijão e manteiga derretida. Eu coloquei no micro-ondas, gente, por 20 segundos. Então vamos para o preparo. Bom gente, o primeiro passo é partir o nosso pãozinho ao meio. Nós vamos partir o pãozinho ao meio. O que que acontece? A parte de cima vocês colocam em um recipiente e a parte de baixo em outro recipiente. Assim você faz com todo o pacote. A parte de cima em um recipiente e a parte de baixo em outro recipiente. Próximo passo, gente, é pegar, né? Uma travessa de vidro, de louça, o que você tiver aí, que vai ao forno. Nós vamos pegar a parte de baixo do pão. Eu peguei uma colher porque é bem mais fácil. Nós vamos pegar a parte de baixo do pão e passar toda a bisnaguinha. Passar o requeijão na bisnaguinha. Na parte de baixo, viu gente? Vamos colocar assim. Nós vamos fazer isso com toda a bisnaga. A partir do pão e passar toda a bisnaga. e agora nós vamos cobrir com o nosso presunto e a mozzarela colocando assim por cima e agora nós vamos cobrir com o nosso presunto e a mozzarela colocando assim por cima nós vamos pegar a parte de cima do pão tá vendo aquela parte que nós separou agora é a parte de cima vamos passar de novo o requeijão e vamos colocar em cima do pão assim nós vamos fazer com todo o pão de novo bom gente agora nós vamos usar a nossa manteiga só pra untar pra cima gente fica muito bom vocês não tem noção é muito gostoso faz aí na casa de vocês que vocês vão adorar bom agora nós vamos levar ao forno a 180 graus por 15 minutinhos e tá pronto o nosso lanche da tarde meninas voltamos com o nosso pãozinho prontinho olha que maravilha que fica e aí Obrigado.